Vou falar para vocês aí, vai ser um pouquinho mais caro, mais legal e mais rápido essa Bipopa 2 caseira Vem cá comigo, vem comigo, vem comigo Agora eu vou falar para você, nós vamos nos ingredientes Os ingredientes aqui é bem fácil, bem fácil, bem simples 1 quarto de copo de água 1 meio copo de óleo 1 copo de milho Emulsão, emulsão de coco sócri Sócri, 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 nossa que nome estranho Tudo bem, Niceberg, você vai achar isso aí nas principais lojas de sorvetes De acessórios, o corante colorido aí Hoje eu vou fazer uma Bipoca azul Açúcar, bem simples de fazer Pessoal, vamos começar aí, para a gente não perder tempo nessa Bipoca maravilhosa Eu vou colocar aqui, ó, 1 quarto de copo de água Opa, já foi Ah, já ia esquecer, vou pegar a colher aqui 4 colheres de açúcar Vamos colocar também aqui, ó, o óleo 1 meio copo de óleo 1 copo de milho Já vamos acender o fogo aqui para já ir pré-aquecendo Ah, hoje o fogo funcionou, no outro vídeo fiquei uma briga danada para conseguir acender esse fogo aqui Eu esqueci de avisar para minha mulher para ela não lavar a panela Hoje ela não lavou não, maravilha Vamos lá, agora vamos lá Segredinho para vocês aqui, ó Emulsão Emulsão para sorvete iceberg Tem outras marcas também, mas essa daqui é a mais legal, tá? Eu comprei aí um potão gigante, que eu adoro fazer pipoca doce Então, a criançada adora, né? Está chegando a galera aí também Nós vamos estar fazendo a pipoca doce E aí eu vou colocar 4 colheres de emulsão Depois eu vou postar para vocês a foto São 4 colheres, ó A gente já vai dar uma mexida Deixar aqui para não fazer muita bagunça Senão daqui a pouco a mulher chega e quebra o pau de tudo aí Colocar o corante Hoje eu vou fazer azul, tá galera? Hoje vai ser azul Dessa fórmula aqui, ó É bem mais rápida Você vai ver que vai demorar 5 minutos A outra fórmula é mais caseira É mais fácil os ingredientes normalmente nós temos em casa E esse aqui o diferencial é só a emulsão A emulsão de coco é um pouquinho mais caro aí do que o leite de coco Mas também você acha baratinho E depois que você acha é tranquilo para fazer 5 minutinhos Da outra demora um pouquinho mais Mas também é bem simples Não esquecendo da pipoqueira, né? Tem que ser uma pipoqueira E você vai esperar 5 minutos 5 minutos e você vai ver que já vai ficar tudo de beleza Então lembrando a você Eu vou deixar postado no link aí da receita Vou tentar mandar uma foto para você Do emulsão É bem simples Bem simples De fazer rapidamente Nós vamos fazer aí Vou dar uma pausa Daqui a pouco eu volto aí Tudo bem, galera? Já passaram aí 2 minutos Estava somente aí arrumando aqui, ó Já estou começando a ouvir o barulho aí E o cheiro também já está começando a subir Você que está aí Acompanhando aí O vídeo demorou um pouco mais aí Que eu falo pra caramba Então, meu Mas é legal, ó Está ouvindo já o barulhinho aí, ó Já está começando o barulhinho Daqui a pouco vocês vão ver a pipoca azul Nossa, pipoca azul Essa de criança aí O pessoal curtindo aí bastante aí Você fazendo um buffet, alguma coisa O cheiro está subindo aqui Eu estou ficando empolgado aqui Com essa nova fórmula de pipoca doce aí Ó, já está estourando rapidamente aqui Agora é só segurar Não esquecer que quando começar a estourar Tem que mexer bem rápido Porque senão vai ficar grudado no fundo aí o creme E aí quando você Menos se der conta Vai estar tudo no fundo Então tem que mexer rápido Pra pegar bastante cor Na medida que for explodindo aí As pipocas Estourando Explodindo aí E já ir pegando legal Ó O cheiro está demais Abaixa o fogo ou desliga, né Já deu aqui uma quantidade suficiente Aquele copinho E agora está aí, ó Opa Está quente, hein Olha aí que beleza A mulher vai ficar brava Está sujando o fogão dela É isso aí, galera Mais uma fórmula de pipoca doce aí Vamos ver como é que está isso aqui Hã? Hum Que beleza Isso vai desfriar Quente é bom, mas Queima a boca Beleza? É isso aí, galera Até o próximo vídeo aí Obrigado Qualquer dúvida, sugestão Informação aí, ó Se não deu certo da primeira Tenta da segunda Vai dar tudo certo Um grande abraço Até a próxima